Mármores dos mais variados, você vai encontrar aqui contigo a Mármores e Granitos pra deixar a sua casa super bonita, o condomínio onde você mora, a empresa que você está aí construindo, que você já tem e queira dar uma reformada, é só falar contigo a Mármores e Granitos. É isso aí. Vocês vão fazer um projeto personalizado? Personalizado, a gente trabalha com arquitetos e decoradores e faz o projeto personalizado pra residência e pra empresa. E Mármores vocês têm os nacionais, têm os importados? Nacionais e importados, todos os tipos. Tem importado da Grécia, tem também da Espanha, enfim, você vai chegar aqui e vai escolher. Tem da Itália, você viu isso aqui que máximo são essas pedras, né? As faixas decorativas pra sua lareira, pro banheiro, isso aqui é mármore mesmo. Olha essa aqui bonita também, super diferente. Então você pode vir pra cá, eles vão fazer tudo do jeitinho que você sempre quis, tudo personalizado. Quando é marmoraria própria fica super fácil, né? É mais fácil. Olha aí, os detalhes que a gente está vendo no chão, tudo que você está vendo aqui, é matéria de granito, olha quanta variedade também pra poder escolher. Eu quero que você venha fazer uma visita nesse endereço novo, no Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que tem inclusive uma parte aqui com objetos decorativos, mas são peças únicas. Então você chegando, gostando dessas peças, pode levar. Tem preço bom, não tem? Tem. Andréia? É especial pros clientes da Tiga Mármores e pros ouvintes do Shop Tour. Olha aí que beleza, né? Então você pode vir pra cá, vai ver peças realmente muito bonitas. Aqui estão algumas peças decorativas e é vir pra cá. Aliás, esta loja nova, na Gabriel Monteiro da Silva, 1875, ela abre sábado. Só esta abre sábado. Qual o telefone, Andréia? 381-1055. E tem o endereço também da País Bar, 1582. Qual o telefone lá? 6965-9877. Pensou em Mármores, Granito? Tiga Mármores. T aula, victorious. E aí? Obrigado.